Alô! 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 Vi o nossoha cama aqui, ó Vai pegar ela E aqui tem um pouco encartado que eu vi, é muita coisa, é muita coisa, é muito feio. Pô, seu guarda, pela mão ele deu seco. Olha, o outro dia tá junto lá. Agora ele tá chamando, tá no rádio? Não, não, correu. Ela não vai pegar.